Se é obra de Deus, o que é que é, que essa luta começou em 2002 e essa luta se concretiza em 2022, 20 anos depois, exatamente quando eu começo o terceiro mandato de presidente da história desse país. Eu digo sempre que a sociedade, os movimentos sociais, eles nunca, nunca, eles podem ficar quietos e calados, deixando de cobrar da gente, porque quando as pessoas deixam de cobrar, a gente pensa que está todo resolvido, sabe que a gente está agradando e nem sempre é verdade isso. Quando vocês conseguem aprovar um projeto como esse, que parece significante, o Serra, por exemplo, achava que Mata Mosquito não tinha mais nenhuma importância, que não era necessário, certamente porque ele nunca morou na beira de córrego, certamente porque ele nunca morou na encosta de morro, certamente porque ele nunca morou em lugar que tinha mosquito. Mas quem mora sabe a importância dos nossos queridos Mata Mosquito. Então, queridos e queridas, parabéns pela conquista de vocês. É o verdadeiro espírito do dirigente sindical que a gente tem que ter no Brasil. Porque a luta é que faz a lei e sem luta a gente não conquista nada. Um abraço, parabéns aos agentes comunitários de saúde. Obrigado. 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 Obrigado.